Domingo é a nossa live. Isso aí. Já preparou as modas? Já preparei. É? Então vamos lá. Você canta uma, eu canto outra. E se for boa, tem pra mão boa. Aí tem uma. Então fechou então. Chega. Pode começar? Bora. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entregue inteira. Meu Deus, ela é demais. Boa, hein? Faz a sua agora. E perto do outro, a vida é diferente. Certo, acolho. A solidão dá espaço pro amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora. A força da paixão que tem. Dois corações e uma história. E essa aqui, filho, ó. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. O meu coração se nega aceitar. Passa o tempo, eu não esqueço de te amar. Agora você vai beber. Então vai. Vem me dizer que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos. Quero sentir suas mãos e os seus beijos de novo. Eu quero provar. Eu quero provar pra você. Sempre me entregar. É inevitável poder da paixão. Se tento esquecer, eu adentro o coração. Fica surdo. Fica surdo. Fica fúdo. Fica cego. É. Acaba comigo, Pedro. Bora, vai. Eu não faço amor por fazer. Tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia a grande magia de amar é viver. Eu não faço amor por fazer. Tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia sem cama vazia no amanhecer. É. Ai, bebê. Vem, bebê. Vem que faltam só 48 horas. Vem.